O que leva o AB a zerar a prova da segunda fase por identificação? Matheus, olha só, essa também é uma pergunta bem interessante. O edital, ele fala que o candidato, ele não pode identificar a sua prova de maneira nenhuma. Ou seja, isso significa que no seu caderno de respostas, você não pode colocar o seu nome, não pode colocar o seu CPF, o seu número de inscrição, nenhum tipo de documento. Inclusive, vou colocar na tela aqui, tá, o item do edital e vamos acompanhando aqui comigo por que você não pode identificar. Olha só, o item 3.5.2 fala O caderno de textos definitivo da prova prática e profissional não poderá ser assinado, rubricado ou conter qualquer palavra ou marca que o identifique em outro local que não é apropriado, que é na capa, sob pena de ser anulado. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da prova prática e profissional e a eliminação do examinando. Mateus, olha só, existe um princípio que é o princípio da impessoalidade. Por esse princípio, você não pode estar identificado perante a banca. Por quê? Vamos supor que um dos corretores seja seu amigo. Se ele vê o seu nome lá, você seria beneficiado em detrimento de outros candidatos. Até para poder manter a isonomia entre todos os candidatos, você não pode estar beneficiando ou prejudicando ninguém. Então, o corretor, quando ele pega a prova da segunda fase, ele não sabe quem fez essa prova. Dessa forma, ele vai conseguir corrigir de forma igualitária para todos os candidatos. Então, é basicamente por esse motivo.